O item de número 6, relativo à proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos critérios e procedimentos para a elaboração do Programa Mensal de Operação Energética, PMO, e para a formação do preço de liquidação de diferença, PLD. Diretor-relator, Thiago de Barros Correio. As atividades regulatórias de governança de dados do Programa Mensal de Operação e revisar a Resolução Normativa 402, que estabelece os pontos de fronteira entre os supermercados, constam da agenda regulatória da ANEL relativa também ao período de 2018-2019, que, conforme o item anterior, foi aprovado por meio da Portaria 4.821, de novembro de 2017. Na mesma data, por meio da Portaria 4.823, foi ratificado o planejamento estratégico da ANEL para o ciclo 18-2021, no qual também consta o objetivo de aperfeiçoar e simplificar e consolidar a regulação. Na sessão de sorteio público ordinário nº 18-2018, realizada no dia 7 de maio, o processo veio à minha relatoria. E a SRG, por meio da nota técnica 58, avaliou a proposta de regulamento que consolida e disciplina o processo de elaboração do PMO e da formação do PLD. A proposta da SRG também traz a revisão da Resolução Normativa 402, de 2001. é o relatório. Para esse item também já teve manifestação da Procuradoria, mas também tem uma apresentação técnica que vai ser feita pela SRG. Matheus, não é? Bom dia a todos. Eu vou fazer essa apresentação sobre a abertura da audiência pública, da governança do PMO e da formação de preço. Esse é um tema que tem grande interesse dos agentes, que sempre demandam da agência esclarecimento com relação a esse processo. Então, a gente pode começar aqui lá na Lei 9.648, de 1998, que estabelece que as atividades de coordenação e controle da operação de geração e transmissão de instalações integrantes do SIM devem ser executadas pelo INS. E para fazer esse aí no dia a dia, ele usa o do PMO, que fornece as metas e diretrizes para a operação eletroenergética do SIM e o custo marginal de operação, que é a base do cálculo do PLD. E o PLD serve para fazer a valoração do mercado de curto prazo, do mercado de liquidação de curto prazo, que é apurado pela CCE. Apesar da grande importância que o PMO tem para o setor, e depois lá com o PLD, os regramentos relacionados a ele estão esparsos. Tem grande parte que está nos procedimentos de rede e algumas coisas pontuais em resoluções diversas. Então, a ideia aqui é consolidar isso num documento para poder tornar mais claro, mais objetivo, transparente as questões relacionadas ao PMO e ao PLD. Dada a relevância desse assunto, ele está na nossa agenda regulatória. A gente já começou a discutir esse assunto, pelo menos em dois momentos, com aquele processo que a gente tratou do PLD, dos erros na formação do preço, da republicação do PLD. Lá a gente já começou a tratar alguma coisa desse assunto de governança, mas o endereçamento principal vai ser feito agora nesse normativo. Então, basicamente, resumidamente, a proposta que a gente está fazendo para a governança do PMO é retirar o conteúdo regulatório que existe dentro dos procedimentos de rede e trazer isso para um normativo. A gente está bem alinhado com a proposta de reestruturação dos procedimentos de rede, que é aquela de trazer o que tem conteúdo normativo para as resoluções da ANEL e o procedimento ficar, de fato, só com a parte mais procedimental. A gente identificou dentro do procedimento de rede, basicamente, o submódulo 7.3, o que tinha característica de regulamento, característica de normativo, e estão trazendo para essa resolução. Depois, também, estamos consolidando algumas normas que têm assuntos relacionados ao PMO. Essas resoluções estão ali relacionadas. A resolução 402 de 2001, que ela estabeleceu provisoriamente os pontos de fronteira dentro dos submercados. A gente está trazendo isso para dentro desse novo normativo. E, ali, a gente está dando uma proposta de que o ONS seja o responsável por fazer esse processo, sem precisar de uma aprovação da ANEL dos pontos de fronteira. Então, ele vai dar a divulgação. A ideia aqui é dar mais autonomia, tanto para o operador quanto para a CCA, para poder trocar assuntos que estiverem mais direcionados à sua atividade. Então, o que a gente está cobrando deles é que façam um processo participativo, transparente, e que deem a clareza de como será feita essa atualização dos pontos de fronteira. Resolução normativa 282 de 2007, que trata lá do despacho de GNL. Essa, a gente não está com alteração nenhuma. É, basicamente, só uma consolidação mesmo, do jeito que ela estava concebida. A resolução 440, que trata da representação de usinas não simuladas. Nessa, a gente tem dois pontos de destaque. Um, que a gente está incluindo a fonte solar, que na época que ela foi emitida, não tinha ainda uma massa de dados suficientes para poder ser considerada. Agora, que ela está começando a entrar de forma importante no sistema, o INES demandou que a gente incluísse também a fonte solar. E a ideia, nesse primeiro momento, é dar o mesmo tratamento que é dado para as outras fontes, hidráulica e eólica. Dão o mesmo tratamento. Um outro ponto, esse é um detalhe, na representação de geração, tinha uma área de sombreamento, quando você tinha a questão de autoprodução, e a gente está dando um tratamento para poder conseguir ter a representação adequada de carga e geração nos modelos. Tinha um sombreamento, e isso está sendo tratado agora como conclusão dessa consulta pública, 6 de 2017. Outro ponto, a resolução 477, de 2012, que trata das restrições elétricas internas aos supermercados que impactam o intercâmbio e deve formar o preço. Ou seja, são aquelas restrições que, apesar de não ser na fronteira, elas impactam o intercâmbio. Então, elas são representadas. No primeiro momento, a resolução conforme concebida hoje, ela só considera as restrições estruturais. Estruturais nessa resolução, entendida como aquelas que demandam uma solução de planejamento para serem superadas. Agora, mas não é ideia de buscar sempre que a operação se aproxime mais, o preço se aproxime mais da operação, a gente está propondo também incluir as restrições que tiverem uma duração acima de uma semana. Então, as restrições internas do supermercado, que impactam o intercâmbio e que a duração seja acima de uma semana, deveriam representar para entrar e formar preço, para poder a operação ficar mais próximo, o preço ficar mais próximo da operação. E, por fim, em termos de resolução, é a 799, que tratava lá do erro no PLD. Então, essa também é só a consolidação, não tem nenhuma mudança. Por isso que a gente também está compatibilizando os processos do PMO com a resolução CNP07, que é a que trata de previsibilidade, que no procedimento de rede, antes tinha a previsão de você ter uma revisão extraordinária dependendo da ocorrência de fatos relevantes. E, com isso, você poderia rever a função de custo futuro no meio do mês. Daí, com a CNP07, que prevê que o que não tiver regrado tem que ter pelo menos um mês, a gente está suprimindo isso em prol da previsibilidade. Ou seja, então, na ocorrência de um fato relevante, ele não altera a função de custo futuro, só no PMO subsequente. Então, estamos compatibilizando o que hoje existe com a resolução CNP07. Depois, também, a gente está consolidando algumas orientações que a gente dava para o INS que ele demandava da ANEL durante o PMO. E aqui, sim, só alguns exemplos de alguma dessas orientações. Uma clássica é o dado que você vai utilizar no modelo New Wave, no período comum tem que ser o mesmo dado do DECOMP. Então, a gente está trazendo isso para o normativo. Outra também era a dúvida como representar os índios que têm a operação comercial suspensa. Também estão trazendo para o normativo. Depois, um outro também é como a gente deverá declarar a disponibilidade, dizendo que a disponibilidade deve ser compatível com a comprovação de combustível. Então, trazendo essas orientações que eram feitas para o PMO para dentro do normativo. E, por fim, aqui é o que a gente teria de alguma novidade, que o resto é basicamente consolidação. A gente não tem grande inovação nesse processo. O PMO, apesar dos normativos estarem meio dispersos, ele tem os seus regramentos e a gente não está inovando no que já era praticado. Aqui que a gente tem alguns pontos de inovação, com mais destaque, seria a previsão de um caso de contingência. Se, por exemplo, chegando ao final da sexta-feira do PMO, por algum motivo, não conseguisse chegar em uma rodada do PMO, não convergir ou tal, ter uma previsão do que se fazer nessa situação, que a gente está propondo, adotar o PMO e o PLD da semana operativa anterior. Para, num caso aí de emergência. Nunca aconteceu, mas, se eventualmente acontecer, saber o que fazer num caso de contingência. Depois, também, agora, está prevendo a possibilidade do agente declarar um CVO mais baixo do que o aprovado pela ANEL, ou pelo que esteja no contrato de CCAR, para ele poder participar da formação do preço. Porque, hoje, o que acontece? Eventualmente, ele encontra uma oferta mais barata de combustível, e, em vez de ele entrar para formar preço, ele se declara inflexível no tempo real. E, com isso, ele acaba deslocando hidráulica. Então, a ideia aqui é dar a possibilidade de ele entrar e formar preço e contribuir para esse processo de formação do preço e otimização do sistema. Então, a ideia aqui é que ele possa declarar um valor mais baixo do que o que estava aprovado. Depois, eu vou pular e vou tratar o de baixo, porque o de cima está relacionado com o de baixo. Esse aqui, talvez, seja o ponto mais interessante dessa proposta, que é a criação de comitês técnicos dentro da coordenação do INS e da CCAR com os agentes para tratar de temas relacionados ao PMO. A ideia aqui é que eles discutam, antes, entre os agentes e com o INS e com a CCAR, os aprimoramentos que seriam necessários no processo, a questão de dados, metodologia, o que eles acham que poderia melhorar no processo. E, uma vez consolidada essa discussão com os agentes, eles trariam para a ANEL para poder fazer, quando couber a aprovação da ANEL, o processo seja submetido à ANEL. A ideia aqui é que os agentes participem do processo desde o princípio para podermos receber alguma coisa já bem estruturada e alinhada com os anseios do setor. Isso aqui está, de alguma forma, uma medida baseada nas experiências internacionais. E, daí, também, em prol da questão da transparência, previsibilidade, a ideia é que esse normativo comece a valer em janeiro de 2019. Então, a gente consolidaria agora esse normativo para poder valer a partir do PMO de janeiro. Isso concluo. Obrigado. Muito obrigado, Matheus. Mais uma vez, senhores, eu acho que o que o Matheus traz está muito melhor e mais explicado do que o que a gente apresenta no voto, que é basicamente uma descrição do processo a ser submetido à unência pública. Eu faria aqui o destaque de um dos pontos que foi levantado por ele, que é a questão da conceituação da restrição elétrica que causa restrição de intercâmbio. A gente teve alguns problemas práticos com a interpretação da norma sobre o que era estrutural e o que era conjuntural. Acho que a proposta trazida tem dois métodos. O primeiro, destacado pelo Matheus, que é esse, de aproximar o preço da operação. O preço deve refletir o custo real de operação e a operação deve refletir aos custos imaginais reais, que é o que a gente está calculando. Mas a segunda é que a gente tem um critério muito mais objetivo sobre o que considera ou não. Então, isso foi, inclusive, objeto de análise de republicação de PLD quando era possível para saber se essa restrição de transmissão era ou não conjuntural. E aí, a gente tem aqui uma proposta muito mais objetiva. Mas, de uma maneira geral, trata de um processo de consolidação e de simplificação. Então, a gente está consolidando em uma única nova norma ou uma série de dispositivos que já existem e preenchendo pequenas lacunas e simplificando vários procedimentos. então, é basicamente essa a nossa proposta. Aqui, então, diante do exposto e no que consta o processo 48500-0018-25-2018-74, eu voto pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 6 de junho a 20 de julho. 6 de junho, talvez seja o maior o jogão, 7 aqui, né? 7 de junho a 20 de julho, com o objetivo de discutir com a sociedade e agentes setoriais a minuto de resolução normativa que consolida e disciplina a elaboração do programa mensal de operação e a formação de preços e credação de diferenças do PLD. É o voto. Em discussão? Só colocar, senhores diretores, o Tiago hoje traz temas relevantes aqui para a audiência pública. Parabéns por mais esse processo, assim como o anterior de sua relatoria atribua ser um grande avanço. A gente participando de seminários, congressos e de fóruns durante o exercício do mandato, a gente identifica dificuldades na governança de dados do PMO, do consagrado Programa Mensal de Operação. E eu acho que essa proposta que o doutor Tiago traz aqui para o colegiado é uma resposta na busca de aprimorar a transparência e aprimorar a qualidade de informações do PMO e é uma maneira do órgão regulador contribuir para o aperfeiçoamento dos procedimentos e das práticas operativas. Então, mesmo reconhecendo, senhores diretores, os avanços do ONS na condução do PMO, a gente entende que o processo ainda é passivo de muita melhoria. E eu gostei muito acompanhando a apresentação técnica da criação dos comitês. ao invés de a gente já nominar no regulamento alguns pontos de melhoria, deixaria para esses comitês a gente debater e trazer a proposta aqui para a NEL. E eu já teria alguns aqui para citar até no âmbito da audiência pública que fosse avaliado. O primeiro é a questão sempre buscando a transparência e a qualidade e a reprodutibilidade das informações. O primeiro é a questão de antecipar a disponibilização dos decks preliminares do New Wave e do Decomp tanto na reunião do PMO quanto nas revisões semanais. Essas antecipações visam permitir aos agentes conferir as informações que foram fornecidas conforme o procedimento de rede antes das respectivas reuniões. Vocês podem contribuir nesse processo. A questão também de divulgar antecipadamente compartilhando com todos os agentes as alterações na disponibilidade e na inflexibilidade declarada para a usina térmica alterações na disponibilidade e restrições operativas de usinas hidráulicas e determinação da curva de carga da ANDI que isso afeta o despacho afeta a formação de preço e considerando o elevado impacto que essas informações promovem no CMO. Então, particularmente as alterações da disponibilidade das usinas térmicas também afetam o ressacimento do deslocamento hidrelétrico ocasionado pela GFOM. Outro ponto monitorar o cronograma de manutenção do parque térmico em face a grande variação hoje observada entre a programação e a execução efetiva. A questão de disponibilizar todos os dados de previsão de vazão e previsão de carga. Outro ponto que reputo de grande importância que é compartilhar simultaneamente com todos os agentes as alterações ocorridas em qualquer um desses itens que elecamos evitando a detenção de informação privilegiada. É tudo que não se quer no mercado é algum agente com informação privilegiada. E aí, Matheus, essa questão dos comitês ele vai ao encontro dessa preocupação eliminando se é que existe essa questão. Nós temos que avaliar a possibilidade também, senhores diretores, e fica aqui para o relator avaliar na audiência pública, a questão de uma auditoria nos dados de entrada do ONS, a exemplo que a gente já faz essa auditoria nos dados da CCE. Hoje o ONS não tem, não é isso? Essa auditoria nos dados já tem? A partir de agora? Já teve? Então, talvez seja isso, dar efetividade a essa auditoria. Ela tem auditoria, mas ela tem que dar resposta a exemplo do que acontece na CCE no prazo adequado. tem a questão da disponibilização da energia natural afluente para as semanas operativas futuras e para o fechamento do mês corrente, discriminada por reservatório equivalente a energia, atualizar o histórico das horas de indisponibilidade que são utilizadas mensalmente para o cálculo do TAPE e do TAPE quando ocorrer reclassificação de disponibilidade de usinas geradoras. Vou citar mais três, disponibilizar relatório contemplando a geração verificada das usinas que compõem a RPO, que é a reserva de potência operativa tanto hidráulica quanto térmica, compatibilizar as informações do relatório executivo de programa de edição diária de produção com as informações do boletim diário de operação quando a geração por mérito das termoelétricas incluindo as inflexibilidades das térmicas com CVU menor que o CMO. E mais uma questão a última que cito dentre tantas outras é implantar uma central de atendimento também fica uma sugestão seguindo o bom modelo de relacionamento que a CCE tem com o mercado uma central de atendimento exemplo da CCE onde a gente abre um chamado com número de protocolo e prazo de atendimento. Acho que é uma iniciativa importante que a CCE nos apresentou e o NS já está implementando já com protocolo e prazo de atendimento está da 799. Então acho que esses pontos é uma preocupação todos eles vão alinhados com a ampla divulgação da informação a qualidade dessa informação a reprodutividade da informação e sobretudo a transparência no ambiente de mercado. De fato aqui é uma evolução importante na governança desse assunto de modo geral resumidamente que realmente o mercado é clama e eu me lembro quando a gente discutia aquela questão da possibilidade ou não de republicar o PLD que em parte tem origem nisso isso é digamos assim uma resposta a essa necessidade que tenha o máximo de consistência e tudo isso que foi falado aponta nessa direção da visibilidade da possibilidade dos agentes acompanharem ter toda a gestão do assunto. então aqui Tiago a gente manteria a data final mesmo que tenha deslocado um dia pode ser mantido que está respeitando os 30 dias. Ok então em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator proclamo portanto que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período compreendido entre 7 de junho a 20 de julho de 2018 com o objetivo de discutir com a sociedade e agentes setoriais a minuta de resolução normativa que consolida e disciplina a elaboração do PMO e a formação de preço de liquidação de diferença PLD. Próximo item. Próximo item.